Claudinei boa, saída de bola do Remo, hein? Claudinei pra Muriqui, Muriqui dá o tapa perfeito na direita, nas costas do Bruno Ré. Cruzamento, tentativa do Marcelo, pintou Fabinho! Na trave, entrou, sobrou! Incrível, a bola não entrou! Incrível, a bola não entrou, Marcelo! Eu preciso ver de novo pra crer. Eu preciso ver de novo pra crer. Olha aí, Pedro Vitor, goleiro falhou, passou, pintou Fabinho, Igor Campos, trave, faz, faz Marcelo, salva Vitão! Que loucura essa jogada! Incrível, goleiro, travessão, Marcelo, Vitão!